Olha eu aqui de novo para mais uma aula com vocês. Sempre um prazer, sempre eu digo isso porque realmente é um prazer estar no lares dos meus alunos. A gente espera chegar a um número maior de alunos, então compartilha esses vídeos, manda para os alunos que são amigos de vocês, que vocês conhecem. Vamos ajudar a divulgar os vídeos para que os nossos queridos estudantes eles tenham acesso às nossas aulas, tá bom gente? Conto com vocês. E a nossa aula de hoje, ela é de português, tá? Vamos falar hoje da cultura junina e para começar, eu trago essa mensagem para vocês, uma mensagem de coragem que diz assim, não importa o que a vida fez de você, porque o que importa mesmo é o que você faz com a vida que fez de você. Então, essa mensagem nos diz que não importa o que a vida faz com a gente, mas o que a gente faz com isso que a vida nos oferece. Quando a vida nos oferece tristeza, o que é que a gente faz com a tristeza? A gente decide conviver com ela e buscar formas de resolver a nossa tristeza ou a gente se entrega à tristeza. Então, essa mensagem é justamente para sacudir a gente, para mostrar que a vida não pode determinar o nosso destino. Que o que a vida traz para a gente, isso não pode ser determinante, mas a gente tem, a gente consegue, a gente pode pegar isso que a vida nos trouxe e transformar. Então, não importa o que a vida fez de você, porque o que importa mesmo é o que você fez com o que a vida fez de você. Então, a gente que vai traçar o nosso destino com aquilo que a vida nos deu, com o que a vida nos fez. A gente tem o poder, a gente tem a alternativa de se conformar com aquilo que a vida fez para a gente, ou da gente, ou da gente dizer, não, eu posso mais, eu posso resolver, eu posso superar. Então, nesse momento, eu convido a vocês a traçar o destino de vocês. É fácil? Tem obstáculos? Muitos, muitos obstáculos. Mas a gente pode escolher se a gente vai se entregar, desistir, a gente vai deixar que a vida nos leve, ou a gente vai buscar alternativas para a gente criar uma nova vida, uma vida diferente de superação. Então, queridos alunos, fiquem com essa mensagem, repensem a vida de vocês e vejam o que é possível fazer para a gente melhorar e mudar, tá bom? E vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, vamos começar com uma retomada da aula passada, que falou sobre esse artista incrível, que é Patativa do Açaré. Vocês já conheceram um pouquinho dele na outra aula, um pouco da história dele, não é verdade? Então, quem de vocês pesquisou, foi além, criou outras formas de estudo, ou se conformou só com o meu vídeo? Quem aí buscou e pesquisou mais? Então, a gente viu que Patativa do Açaré, que nasceu em 1919 e faleceu em 2002, foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Projetou-se nacionalmente como poeta, com o poema Triste Partida, que a gente cantou na aula passada, cantada e gravada pelo grande Luiz Gonzaga. Com os três anos, ele perdeu a visão do olho e, em consequência do sarampo, só depois, ele conseguiu ser descoberto pelo jornalista cearista José Carvalho de Brito. Patativa publicou seus textos no jornal Correio do Ceará. E o apelido dele surgiu por quê? Por causa das suas poesias, que eram comparadas com a beleza do canto dessa ave. Então, era uma ave que tinha uma beleza comparada aos seus poemas. Nosso grande poeta aqui, perdeu a visão. Olha a mensagem que eu trouxe para vocês no começo. A gente vai fazer da nossa vida o que a vida nos dá, o que a vida faz de nós, o que nós queremos, o que nós podemos mais, o que nós podemos buscar. Foi o que Patativa fez. Mesmo sem visão, ele se tornou um grande poeta. Um grande repentista. Então, mesmo com dificuldade, mesmo que a tristeza chegue à sua casa, não deixe ela vencer você. Então, Patativa é um grande exemplo, como outros que a gente vem falando nas aulas e apresentando para vocês. grandes exemplos de pessoas que superam as dificuldades. E, para completar a biografia dele, falando um pouco mais dele, Patativa, quando completou 81 anos, ele foi homenageado com o LP Patativa do Assaré. Imagine, 85 anos, ele ainda estava recebendo homenagens. Os livros de Patativa do Assaré foram traduzidos em diversos idiomas. Seus poemas tornaram-se tema de estudo na Sorbonne, na cadeira de literatura popular. Então, olha só como ele cresceu. Olha a importância desse homem fora do Brasil. Em Sorbonne, ele teve tema de estudo. Foi tema de estudo. Então, Patativa do Assaré, sem audição e totalmente cego, desde o final dos anos 90, faleceu em consequência de falência múltipla dos outros. Então, a gente perde o nosso grande poeta para essa doença que acometeu ele e que a gente perdeu o nosso grande poeta. Mas a gente não deixa de eternizar a sua existência através das poesias, mostrando para vocês, mostrando para os estudantes como a gente pode utilizar as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas vivências para escrever poemas. Foi o que Patativa fez. Então, muito de nossa vida, muito de nossa experiência, elas podem ser transformadas em poesia e em arte. E eu queria saber que vocês, me contem, vocês gostaram de conhecer a história de Patativa? Já tinham escutado falar sobre ele? Já tinham pesquisado? Me contem um pouquinho sobre a sua experiência? Depois que eu falei sobre Patativa, vocês estudaram mais um pouquinho sobre ele? Pesquisaram? Então, a gente vai agora continuando falando sobre cordel. A gente viu que Patativa do Açaré foi um grande cordelista. E eu vou trazer para vocês um cordel junino que diz o seguinte. Vou contar neste cordel, dá gosto de relatar sobre a festa alemina, que é bastante popular. Na Europa ela surgiu, de lá veio para o Brasil. Para que se consagrar? No Nordeste brasileiro, virou mesmo tradição. Sempre, cada vez mais forte, ganhou nova versão. E de uma festa pagã, foi transformada em cristã. Eu, em louvor a São João. Conforme relata a Bíblia, e segundo a tradição, esse uso da fogueira tem a sua explicação. Isabel promete avisar. Prima, ao ver fumaça no ar, foi o nascimento de João. Antes era conhecida como a Festa Joanina, mas passou a ser chamada, também, de Festa Junina. Sendo assim ampliada, ficou logo consagrada, na cultura nordestina. Assim, Júnior se transformou num mês todo festeiro. Também com Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Com São Pedro a completar, esse santo popular, que é o céu, que do céu é o chaveiro. Do Nordeste se espalhou e ganhou todo o Brasil, com todo o canto se vê, como ninguém nunca viu. Está no Sul e Sudeste, no Norte e Centro-Oeste. Sem perder o seu perfil. Essa festa está marcada pela grande animação. Tem fogueira e milho assado, tem foguete, tem balão. Quadrilha para todo lado, e xote, baiano e chachado. Relembrando o Gonzalhão, tem muita coisa gostosa para todo mundo comer. São pratos deliciosos, que se tem a oferecer. canjica, aluá, paçoca, bolo de mina e tapioca, muito quentão para beber. A grande festa da roça tomou conta da cidade. Arraiá para todo lado é grande a diversidade. Tem casamento caipira, tem um moço e espira, com toda a criatividade. E esse cordel é de Juarez Alencar Pereira, escrito em 2010. Para a gente começar a falar de nada mais, nada menos, que a nossa cultura nordestina. Então, nesse cordel fala um pouco dessa história, de como começou a tradição de Nina, de como começaram essas festas. E foi inserida no nosso calendário religioso. E foi trazida pelos portugueses para o Brasil. Então, esse cordel fala o quê, gente? Esse cordel estava falando sobre o quê? Você acha que é importante a gente cultivar essa cultura? Eu já falei na aula de história para vocês que não se trata de religião, mas que trata de uma festa popular que fala sobre o nosso lugar. A tradição popular fala sobre arte, fala sobre história. E a gente não deve deixar morrer essa tradição, né? Então, vocês acham? O que é que vocês acham dessa festa de Nina? Vocês acham que é importante a gente manter? Que é importante a gente valorizar? O que, para vocês, ela não faz diferença e que poderia até acabar? Você conhece a origem dessa festa? Já pesquisou para saber? E como essa festa acontece aqui em Feira de Santana? Antigamente, era uma festa muito de rua, a gente ia na casa dos vizinhos, todos os vizinhos acendiam a fogueira, né? E, com o passar do tempo, ela foi ganhando uma dimensão muito maior, né? E a maioria das pessoas vão para a cidade, para a grande festa de lago com grandes artistas. E aí, vamos ver um pouquinho sobre essa origem, tá bom? Que diz assim, existem duas explicações para a origem do termo festa de Nina. A primeira explica que surgiu em função da festividade, principalmente religiosas, que ocorriam e ainda ocorrem durante o mês de junho. Estas festas eram e ainda são em homenagem a três santos católicos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Outra versão visto o nome dessa festa tem origem em países católicos da Europa. E, portanto, seria uma homenagem apenas a São João. No princípio, essa festa era chamada de Joanina. De acordo com os historiadores, essa festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses e ainda durante o período colonial. Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chinês, espanhol e francês. Na França, veio a dança marcada, característica típica de danças nobres e que no Brasil influenciou também as típicas quadridas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança de pitas, muito comum em Portugal e na Espanha. Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particularmente em cada uma delas. então a gente vê que é uma festa, que é uma cultura popular, que veio de muitos outros lugares e que tem uma riqueza de elementos porque eles se misturaram. Então a gente viu aí a tradição dos fogos da China, a gente viu a dança, que é uma tradição da França. Então, quanto a gente pode falar de cultura tem nas festas populares? Então a gente falar de cultura junina é falar de tradição, de cultura, de artes. Agora a gente vai ver como essa festa ela impacta na economia. Então a gente sabe que valoriza muito as artes, a dança, a música, né? Valoriza vários aspectos e será que na economia essa festa ela tem impacto na economia do local? Eu vou mostrar para vocês uma reportagem que mostra qual é o impacto dessa festa sobre a nossa localização, tá bom? Essa reportagem fala um pouco sobre isso. Vocês estão vendo que a gente tem aqui amendoim, né? Esse ano já estava provando. Mostra aí, Lé, com a imagem da nossa mesa. Onde também tem muito amendoim é lá em Feira de Santana. A Adalena Braga está lá na central de abastecimento para mostrar para a gente como é que está o preço. A Adalena me diz uma coisa, o amendoim aí já está mais salgadinho o preço? Bom dia! Oi Silvana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estou falando aqui do Centro Comercial de Feira de Santana. É o maior entreposto comercial do estado. Hoje é sábado, dia de grande movimento quando vê gente da roça, gente da zona rural, gente de outros municípios para fazer suas compras aqui. Pessoal de Vitória da Conquista, de Juazeiro que mostrou forró, não me mete inveja. Eu também trouxe o forrozeiro dos bons aqui de Feira de Santana, no Altino Oliveira para fazer mais animada ainda essa nossa entrada aqui no Bom Dia Sábado. Puxa o pole, seu torneiro! Até porque São João sem forró não adianta, né? E São João também tem que ter aquelas iguarias boas que a gente tanto gosta. Você perguntou do amendoim, acho que tem meio amendoim aqui de partura. Aqui é vendido a litro, né? Esse aqui tem cinco litros que é vendido a 15 reais. Essa latona grande aqui sai por 40 reais. Tem também, está afim de fazer um bolinho para o São João. O Aipim, essa bacia toda, sai por 2 reais. Você compra leite de coco, faz aquele bolo gostoso. E São João também? Tem que ter uma laranjinha, não tem não? Olha aqui, a laranja hoje caiu de preço, estava 5 reais esse saco aqui com 20 laranjas. Agora você leva 25 por 3 reais. E a população já está aqui aproveitando o preço. você vende amendoim, né, meu amigo? É, amendoim e laranja também. A laranja caiu de preço, eu vi ali. Caiu, baixei de 4 agora, contava na tela, voltei para 3 reais agora. É para vender mesmo, né? É para vender. É. Muito bem, a gente vai voltar aqui para curtir mais um forrozinho, porque como eu disse, São João sem forró não funciona, não. Vamos lá, Altino. Música Eu voltei na coleção, fiz um bar de januário como cole e prateado Só debaixo, sempre vindo, estão feitos, bem juntinhos, como um make pareado Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito foram logo me dizendo E com a boca racharia de sogueira, boda-có Januário é o maior E foi aí que me falou, meio zangado, beijacó Luiz, respeita Januário José, esse é o autêntico forró, pé de serra Com a safona, com o triângulo e com o zabumba Tá tendo muita festa aí pra você trabalhar esse ano? Graças a Deus, tá aparecendo bastante festa Mas sempre tem um espacinho pra mais uma Então quem tiver precisando de um bom forró zero? Só ligar no 9972-3551 Apesar a propaganda dela aqui Fazer, né? Fazer, né? Mais um pouquinho mais Vamos lá Ok, meu comadre Silva, né? Com você aí Valeu, Madalena, obrigada Pois é, o interior do estado se preparando aí pra esse mês Esse mês que é tão tradicional, tão especial pra nós Nós nordestinos, nós baianos E é isso, gente Desconsiderem a parte do corrozeiro, né? Tentando arrumar aí o trabalho A gente sabe que não é a época ainda A gente tá fazendo festa Essa é uma reportagem que, na verdade Eu tô passando pra vocês só pra gente É uma reportagem que não é desse ano, tá? É só mesmo pra mostrar Como a economia e como nossa cidade Ela se movimenta quando a gente chega nessa época junina A gente conhecer um pouco da movimentação, né? Da nossa cidade quando chega Então, o centro de abastecimento Ele ganha uma nova cara As feiras livres, ela ganha novos produtos Então a gente vê um monte de Comida típica, né? Dessa época que começa a ganhar espaço Nas feiras, no centro de abastecimento Por conta da movimentação da economia Por conta dessa época junina Então a gente sabe que o impacto é muito grande Pra os teirantes E a gente se alegra, né? Em ver a economia se movimentando E as pessoas conseguindo trabalhar Pra garantir a sua sobrevivência A gente viu como foi possível, né? A movimentação da nossa cidade Como foi possível Como conseguiu fazer com que a economia da cidade Crescesse, desenvolvesse E é isso que eu quero, né? Na verdade, mostrar pra vocês E deixar pra vocês Como essa mensagem De que as festas juninas Elas vão além de uma tradição cultural Ela vai também mexer com a economia E movimentar a nossa cidade Também nesse sentido, né? De criar possibilidade de trabalho E isso é muito, muito, muito bom Porque a gente sabe que Principalmente agora Muitas pessoas desempregadas E através desse trabalho Das suas vendas Suas vendagens Através dessa movimentação do comércio As pessoas conseguem, né? Ganhar um dinheiro Ganhar um dinheiro além Do que já ganhava E garantir, né? A sobrevivência da sua família Vamos falar, né? E lembrar Quando eu digo pra vocês Que a cultura junina Ela vai muito além De... Ela vai muito além De uma tradição Ela vai muito além De uma religião Que muita gente confunde E pensa que é sobre isso Que a gente fala Mas não é isso Que a gente fala A gente tá falando Sobre economia A gente tá falando Sobre cultura A gente tá falando Sobre arte E isso é o mais importante É isso que a gente Quer passar pra vocês Quando a gente falar Sobre educação Sobre cultura E sobre arte É sobre isso Eu vou abrir um slide Pra vocês aqui Vamos lá Agora que eu consegui mostrar Eu quero trabalhar com vocês Um tipo de texto E esse texto É muito comum Nas casas de vocês A gente trabalhar Com esse tipo de texto É um conhecimento Que vai passando De geração em geração É muito difícil A gente não ter Um livrinho de receita Na nossa casa E esse tipo de texto Ele é muito Muito fácil Da gente compreender A estrutura E a função Então Pra gente entender Que além da dança Da música Da cultura Da economia Nós temos Que falar Sobre a alimentação Nesse período A gente percebe Que as pessoas Elas começam a valorizar Muitos alimentos naturais Então a gente percebe Na mesa da população Na mesa do nordestino Muito bolo Milho Aipim Doces Então A gente vê Como essa cultura Ela perpassa também Pela alimentação Né Então Vocês já fizeram Vocês gostam De fazer comida Vocês tem na casa De vocês Livros de receita Que ensinem a fazer Algumas dessas Dessas comidas Típicas Dessa época De Nina Vocês já viram Hoje em dia A gente tem A internet Como uma fonte Muito rica De busca De pesquisa Antigamente Como é que a gente Via os livros De receitas Era com a nossa avó Com a nossa mãe Né E a gente seguia Os livros de receitas Hoje está tudo Hoje está tudo mais simples A gente entra no youtube A gente entra no google A gente pesquisa Então é assim A fonte de informação Para as receitas Elas aumentaram Né Significativamente E a gente tem um número Tem apenas Esses três ingredientes Olha como é fácil Gente Duas xícaras e meia De chá de coco Fresco Ralado Grosso Então vocês podem Pegar o coco Bater no liquidificador Formar né Aquele Aquela massa Grossa de coco E aí vocês colocam Em duas xícaras De meia Mais Uma xícara E meia De açúcar E uma xícara De água Super fácil Só tem três ingredientes Aí o que é que vocês vão fazer Vai pegar uma panela média Vai misturar O açúcar E a água Vai levar ao fogo Médio E vai deixar cozinhar Sem mexer Espera derreter o açúcar Né Por mais ou menos Vinte minutos Vai depender do fogão Do seu fogão Da temperatura do seu fogão Vai esperar essa calda Engrossar Ela vai atingir O ponto fio Que é aquele pontinho Que a gente puxa Assim os fiozinhos né Então depois Que tiver nesse ponto fio Você vai mergulhar Uma colher Pra perceber Né Suspender Pra ver se a calda Tá grossinha Se formar né O fio fino Entre as gotas Está pronta Depois você vai adicionar O coco E vai misturar Pra envolver O coco Naquela calda né Que a gente formou Do açúcar Com a água Vai deixar cozinhar Por mais ou menos Cinco minutos Com fogo médio Sem mexer E a cocada Vai estar úmida Né Neste momento Ela vai ficar úmida Você vai pegar Você vai pegar essa cocada E vai transferir Né Pra uma tigela Deixa descansar Enquanto isso Você vai untando Uma assadeira Grande com manteiga Tá bom Depois Né Com duas colheres De sobremesa Você vai modelar Pega assim a colher Pra modelar Fazer né Esse formato Da cocada E Vai transferir Pra assadeira Uma ao lado Do outro Pronto Você vai modelar Em montinhos Pra ficar mais rústico Mais organizado Deixe em temperatura ambiente Por cerca de uma hora Né Pra esfriar Ou até que as cocadas Fiquem sequinhas Elas vão ficar durinhas E vai ficar uma deleta Gente Olha que receita fácil A gente usou Três ingredientes O tempo é muito rápido E vocês vão adorar Então O que eu quero também Que vocês percebam Além de tentar Fazer essa receita É que a gente entenda Que esse texto É um gênero Né Que nos instrui É um gênero De instrução E a característica dele Olha só Ele tem o objetivo De nos ensinar De nos passar a instrução Por isso que é um gênero De instrução E ele tem apenas Três Ó Três passos O primeiro Três etapas Pra fazer uma receita O nome da receita O título Três partes Esse texto Ó Os ingredientes E o modo de preparo Então É um texto Muito fácil Da gente fazer Eu peço Que vocês Tentem fazer Que vocês Experimentem fazer É Busquem outras receitas Pra que a gente Consiga Né Trabalhar com a escrita Trabalhar com a leitura É um texto super fácil Que vocês podem estar fazendo Aí na casa de vocês Criando outra receita Podem estar criando Livros de receita Porque Olha que texto fácil O nome da receita Os ingredientes E a forma de fazer Então é um gênero textual Muito simples De se estruturar E tem um objetivo Muito bom Ou a função dele É justamente Nos ensinar A fazer algo Então É um texto Que não tem dificuldade Está no nosso dia a dia Tem na internet Vocês podem estar Olhando outras receitas Fazendo a leitura Exercitando a leitura Tá certo gente? Aqui também Tem um É Ensinando fazer O bolo de milho Vocês encontram Essa receita Na internet Na próxima aula Eu vou ensinar pra vocês É super fácil também E Quero mostrar pra vocês Também Essa tabela aqui Olha só Essa tabela aqui Mostra A característica A finalidade E onde Podemos encontrar Aí aqui Tá perguntando O que é uma receita Você já sabe Que a receita É um texto Instrucional Que nos dá instrução Pra gente Executar Não é? Quais são as características Tem o título Que eu falei pra vocês Que é o nome da receita Os ingredientes Que são O material Que a gente vai precisar Pra fazer a receita O modo de preparo Como é que se faz Se quiser Pode colocar Algumas dicas Dentro Como eu coloquei A dica do fio Pra vocês olharem O ponto Da receita A linguagem É clara É direta É objetivo Facilita a leitura Qual a finalidade? Instruir Direcionar Um objetivo E onde nós Encontramos? Nos livros De receita Nos jornais Nas revistas Cadernos de receita Da vovó Embalagem de produtos Na internet Então é um texto Que circula O nosso dia a dia Né? Então A receita É um gênero textual Que apresenta Duas partes Ingredientes E modos De preparo A primeira parte Relaciona Quantidades Né? Precisa ter a quantidade Exatas Pra receita Não sair errada E A modo de fazer Ensina como fazer Agora vamos criar Um livro de receita Essa é a sugestão Que eu vou deixar Pra vocês Pra criação De um livro De receita Você vai escolher Um tema Pra esse livro Vai selecionar As melhores receitas Que você quer ter Nesse livro Dê seu toque pessoal Você pode desenhar Você pode pintar Você pode colar Os professores também Podem estar Auxiliando Os nossos alunos A criarem Seus livros de receitas Tá? Vamos procurar Um tema Que agrade vocês E você pode fazer Um livro de receita Só de comida junina Um livro de receita Só da vovó De repente Você tinha uma vovó Que fazia muitas receitas Que tal fazer um livro Só da receitinha Da vovó Então Vamos criar esse livro Eu peço pra vocês Conversem com os professores De vocês Que tentem fazer um livro Algumas receitas Que compartilhem Com os colegas de vocês Tá bom gente? Então essa Nossa aula de hoje Foi pra falar Sobre o gênero textual Receita Que é um gênero Fácil Prático E que todo mundo Pode criar Tá bom? Me despeço de vocês Por hoje Fiquem em casa Se cuidem Um forte abraço E não esqueçam Que Deus é a resposta Não importa a pergunta Um grande abraço gente E até a próxima aula